A gente vai mudando de assunto, mas continuando no setor policial, porque um homem suspeito de abusar sexualmente de três garotinhas foi preso pela polícia. E o pior, viu? O perigo, como a gente costuma dizer, mora ao lado. As vítimas eram todas moradoras do mesmo bloco que ele. Vamos ver. Olá, Rudy. Uma investigação por estupro segue em segredo de justiça comandado pela Polícia Civil. No final da tarde de terça-feira, um homem de 37 anos foi preso por supostamente ter estuprado três adolescentes no bairro Novo Oeste. O caso, que não está disponível para a imprensa, segue investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher e também pela Delegacia Regional de Polícia Civil. De acordo com informações da Polícia Civil, extra-oficiais é de que o homem de 37 anos teria abusado sexualmente de duas vizinhas menores de 14 anos. E o sexo teria sido praticado de forma não consentida. Mesmo que fosse, o crime de estupro teria sido caracterizado, já que abaixo de 14 anos é considerado o menor imputável. O homem foi preso no apartamento que vive. A polícia não divulgou qual condomínio que o homem vivia e nem as iniciais no nome dele. Apenas que ele teria 37 anos e que as vítimas seriam vizinhas dele. No momento que a Polícia Civil fazia a prisão do homem, uma mulher teria chegado no local e dizendo que o autor teria abusado sexualmente da filha dela de 16 anos. E o sexo não teria sido consentido. Que ele teria pego a menina à força e forçado a relação sexual. Não temos informações sobre a identidade, então não é possível procurar um familiar ou advogado do autor para que ele desse a versão dele. A única coisa que sabemos é que os crimes vinham sendo investigados e nessa data de terça-feira, a polícia cumpriu o mandado de prisão e levou o homem em regime fechado para que ele acompanhe a investigação e não atrapalhe o serviço. Na terça-feira, um carro foi incendiado lá no Novo Oeste e conversas pelas redes sociais, comentários, dariam conta de que esse carro seria do autor responsável de ter cometido esses estupros. Esperamos por uma nota de imprensa da Polícia Civil esclarecendo esta ocorrência, os modos operantes, como foram essas ações violentas, covardes desse homem contra essas adolescentes, contra essas meninas. O que teria acontecido? Qual local? O que ele teria dito no momento da prisão? Enquanto isso, ficamos apenas com as notícias que ouviram... Obrigado. Obrigado.